Oi, e aí? E aí, Edu? Cara, tomei uma decisão. Vou fazer minha graduação à distância. Sério? Eu também. No meu curso, toda semana, eu encontro a galera na sala de aula. E você? Ah, e o professor entra ao vivo pelo telão. Dá até pra tirar dúvidas com ele. Vai me dizer que no seu curso não tem aula prática? Nem todo EAD é igual. Na Unopar, você estuda a teoria onde quiser e também tem aulas na unidade. Pode comparar. EAD assim é Unopar. Vem estibular agendado da Unopar. Agende o seu dia e a sua hora e vem estudar na maior e melhor universidade à distância do país. Unopar.